Ai, 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 putaria, 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 putaria pa' elas, putaria pa' elas Olha só, olha só, olha só mano Pirenga! Oma pal Ai 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 Putaria 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 pra elas Putaria pra elas Olha só, olha só, olha só, mano A CIDADE NO BRASIL Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL